Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo, mais uma partida, essa é a quarta partida da Copa 80 aqui no canal, galera. E vocês estão acompanhando aí, se vocês não viram os outros vídeos, os outros três jogos que já aconteceram aqui no canal, por favor, galera, deem uma olhada aí, vou deixar todos os vídeos aqui no link na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos enfrentar aqui o Brit, cara. Espero que vocês vão lá visitar o canal dele também, ver essa partida que a gente disputou e também as outras partidas que ele tá fazendo da Copa 80. Vamos lá conhecer o time do Brit e saber o time dele, porque eu tô curioso, cara. Cara, já me depara aqui com o uniforme do Brit, que é o mesmo uniforme do West Ham, cara, o time do nosso modo carreira. Hum, esse uniforme aí vai atrapalhar a gente, mas vamos lá. Chegou a hora da gente conhecer aqui o time do Brit, eu confesso pra vocês que eu não vi o time dele ainda e, hum, olha ali, os dois zagueiros mais OP da BPL, cara. O Richard e o Mangala, os caras são muito top. Bolácia na frente com o Diego Costa, Dair, Timasso, Timasso mesmo, vamos lá. Bom, sorte aí pro Brit, sorte pra gente também. Vamos com raça, vamos ter raça nesse jogo aí. Colar a bola aqui, tá valendo, mexe na bola o Brit. Davi Silva, vai entrando com ela dentro da área, Davi Silva, cruzamento e escanteio, sabe. Davi Silva costuma mandar umas bolas venenosas no escanteio, a bola veio, tira a Mangala. Nossa senhora, desce um só. Bolácia, isso é perigoso. Veio pra dentro da área, tirou, bateu na trave. Minha nossa senhora, o Howard salvou ali. Que lindo lance do Howard, velho. Lindo lance. Vamos bolar-se, vamos bolar-se, vamos meu garoto. Levou pra dentro da área, bateu. Borme agora pegou. Eu não sei se eu devia ter tocado, eu confesso que eu fiquei cego, nem olhei pro lado. Falei, é ali, vou mirar ali. Guarda, grande defesa. Primeiro foi perigoso. A bola veio no mesmo lugar, Ramírez de cabeça de novo, Borme. Olha a bobeira do Brit. Tocou no som. Quem sabe agora som. Mano, esse som é muito ruim, velho. Sério mesmo. Sério, Chamberlain. Tocou no Davi Silva. Quem sabe o som. Boa no filho. Bate com as duas. Até que vem. Que golaço, só porque eu critiquei ele. Sensacional. Que gol bonito do som. Bateu de finesse ali. Tirando, não deu pro Borme. O Borme, um pouco do efeito do Borme é isso. Ele não tem muita altura. Pode ser por isso. Vamos ver o replay. Vamos ver se ele tivesse um pouco mais de altura, ele conseguiria chegar nessa bola. Vamos ver. Não, cara. Não chegaria nessa bola. Nem a pausa. Até que enfim, velho. Até que enfim. A gente fez um gol com o som. Vamos lá. Dyer. Que bola no socorro. Tira, Cristina. Diego Costa. É perigoso. É perigoso. Olha só. Ficou ali o Dyer de frente a frente. Lindo lance. Nossa senhora. Nem vi quem tirou, cara. Eu fiquei vendido no lance, cara. Eu confesso pra vocês. Som, som, som. Só elogiar, fi. Você faz essas bobeiras. Ah, vem o Diego Costa. Howard. Ramírez, esse tem velocidade. Esse é perigoso. Esse é perigoso. Não pode deixar de chutar, gente. Eu abri o espaço pro cara chutar, velho. Falei, ó. Chuta naquele canto ali. Ah, velho. Puta merda, mano. Nossa, estamos apanhando demais essa defesa aí, velho. E era pra estar uns 2x1 aí, pelo menos, já pro Brite, velho. Bom, galera. Final de primeiro tempo. Tá aí, estatísticas. Cara, chutamos quatro vezes. O Brite chutou seis. Temos 53% de poste de bola contra 47%. Meu time, novamente, não tá fazendo uma boa partida, cara. Eu não entendo o que esses caras têm em campo, velho. Vamos tentar essa formação aqui. É 4-1-2-1-2-2, cara. Vamos ver se resolve alguma coisa. Ramírez. Vamos, Ramírez. Vamos, Ramírez. Vamos fazer, velho. Vamos fazer, velho. Eu não te torço a bola, mano. Ih, os caras me travam. Ah, tudo. Meu pai. Como que entrou essa bola? Falta. Daqui é uma boa pro Davi Silva pegar bem. 27 metros ali. Quem sabe? Pode pintar. Davi Silva. Na bola. A batida pegou na batida. Boa bola. Boa bola. Fernandinho. Fernandinho. Faz bolasso. Meu pai, velho. Fechou espaço. O Bolasso. Agora sim. Quem sabe o Bolasso leva pra dentro. Bolasso e pênalti. Pênalti em cima do Bolasso. Tem que ficar fechado a Bolasso. A bola. Um pouco demais. A bola pegou na trave. Entrou. Mano do céu. Achei que essa bola não ia entrar. Tá na rede. Boa, time. 75 minutos. Olha só. Ela pegou carinhosamente com travessão. Entrou, meu Deus. Meu Deus do céu. Que pressão. Que pressão. Agora o Bridge vai vir com tudo, velho. Lindo o lance. Lindo o lance do Bolasso. E mais uma finta ali. Eu ia trazer no Ball Row. Quem sabe essa bola entrava. Pênalti. Mais um pênalti. Mais um pênalti. Agora calçado ali. Não vi quem foi calçado. Seu Bolasso de novo. Bolasso de novo, cara. Ah, não. Bolasso dele. Não estou confundindo, cara. Eu costumo jogar com um Bolasso com esse uniforme lá no PS4. Ali Silva. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Está na rede. Davi Silva. 82 minutos. Quem sabe, cara. Quem sabe a gente saia daqui com uma vitória, mano. Boa, Davi Silva. Bateu muito bem agora. Bateu muito bem. Escolheu o cantinho. Olha só. Ele estava gostando do canto ainda. Ele esperou. Ficou no meio. Sabe que eu consigo bater no meio ali. Sabe, Silva bateu no cantinho. 3x1. Vem o Breach. Vai tentar. Com o Hinaldo. Defesaça do Howard. Defesaça, meu amigo. 89 minutos. E o jogo ainda está uma pressão danada, velho. Vamos escutar para frente essa bola aqui. Howard, pode apitar o juiz. 90 minutos. Quem sabe. A gente sai daqui com a vitória. A bola ainda bateu. Ele vai tentar. Um bolasse. Vai tentar. O Hinaldo. Vamos tentar segurar. Boa, Clichy. Lindo lance. Vamos lá. Mais um contra-ataque agora. Tentando aqui com o Davi Silva. Davi Silva tocou no meio para o Fernandinho. Vamos, Fernandinho. Vamos, Fernandinho. Tenta o bolasse. Tenta o bolasse. Ai, não, velho. Foi travado ali. A bola vai vir no meio. A campo ainda. Diego Costa. Fica com ela. Tira de novo. Ramírez. Faz o passe. Um som. Um som. Um som. Ah, garoto. Daí mesmo. A bola voltou. Ramírez. Pancada. E o Vorm pegou. A bola ainda voltou. Ele saiu desesperado ali. Ramírez. Tocou no som. De novo. Lindo lance. A batida. Vorm. Mais uma vez, velho. Que defesaça, mano. Mais um escanteio. Quem sabe agora vamos jogar essa bola na área. Quem sabe sobe alguém. Não subiu ninguém. A bola vai ficar com o bolasso. Juizap. Tá afim de partida. Boa, molecada. Boa, conseguimos aí a vitória. 3x1 em frente ao Brite. Sensacional o jogo. Muito difícil. Sentiu uma melhora aí no segundo tempo pra gente. Olha que defesa. Que primeiro tempo fez o Howard. E olha esse gol que o Ramírez perdeu, velho. Mano, era pro Brite sair na frente. Eu disse pra vocês. O primeiro tempo poderia ser 2x1 pra ele tranquilamente. E olha aí. 9.6 pro Davi Silva. Que partida, cara. Até que enfim melhorou. Não sei se foi... Lógico. Foi por conta dos dois gols de pênalti que ele fez. Mas, enfim. Fez uma boa partida o nosso time. Bom, aqui estão as estatísticas do jogo, galera. 12 finalizações pro nosso lado. Contra 9 do Brite. O jogo foi bem pegado, como eu disse. A gente teve um pouco mais de posse de bola. 55 contra 45. E, velho. Foi jogaço. Jogaço. Galera, se você não conhece o canal do Brite. Eu vou deixar aqui na descrição. Tanto dele, quanto de todos os caras que estão participando da Copa 80. Pra você acompanhar. E ver todas as partidas que estão acontecendo. Beleza, galera? O canal do Brite tá aqui. Então, vai lá. Confere esse jogo também. Sabendo da reação dele. Porque o legal é isso, cara. Imagina ali naquele... Aquela... Aquele chute do Ramirez na trave. Eu tô tão curioso quanto vocês, cara. Assim que sair o vídeo, eu vou lá, então. Então, galera. Espero vocês aí. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal também, se você não é inscrito. E é isso, galera. Espero vocês em mais uma partida aqui. Uma gameplay ou então qualquer tipo de série aqui no canal. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Fui!